Olá, amigos da dança! Eu sou Carolina Grande e hoje eu estou aqui pra convidar vocês 8xJazz feito pelo meu amigo Caio Nunes, meu professor e meu coreógrafo. Eu estarei lá junto com todo mundo da companhia e espero você. Vai ter vários profissionais no meio da dança e bora, gente!